Fala pessoal, aqui quem fala é Leonardo Santos e eu vim fazer o review do meu Pedal Board 2021. Bom, para começar eu quero falar de qual o amplificador que eu estou usando. Eu estou simulando um Fender Deluxe, só que ele está um pouco saturado já, eu não estou usando ele totalmente clean, nem nada assim. E estou usando também um Impulse Response ao Nikko Gold, usando dois microfones, que é o Ribbon 121 e o Shure 57. Bom, o meu primeiro pedal é um MXR compressor. É um pedal que eu já estou usando há algum tempo, as pessoas que me acompanham já conhecem ele. Eu pensei em mudar, mas a princípio eu vou continuar com ele. Vamos ver como é que as coisas vão andar com o decorrer do ano, mas a princípio eu gostei muito do som dele e não pretendo trocá-lo. Então agora eu vou mostrar como é que a minha guitarra soa sem o compressor e com o compressor. Bom, o meu segundo pedal é um Pog. Agora fique com um trecho de como que eu gosto de utilizá-lo. O meu terceiro pedal do meu pedalboard é um controlador que envia mensais MIDI. Eu estou usando ele para poder controlar a minha HX Stomp, o meu Strymer Timeline e o meu Eventide Space. Bom, eu uso dois switches para subir e descer bancos da HX Stomp, um switch para tap tempo que envia para a HX, o Space e o Timeline. E o outro switch que sobra, né, porque eles são quatro switches, eu uso para algum switch extra, algum efeito extra da HX Stomp. Eu também gosto de usar ele de uma forma onde eu aperto um switch apenas e ele muda três pedais ao mesmo tempo. Por exemplo, eu aperto o primeiro switch, ele muda um preset da HX Stomp, muda um preset do Timeline e muda um preset do Space. Bom, sem mais enrolações, agora eu vou para a HX Stomp, onde eu vou mostrar alguns estágios de drive que eu estou usando. O primeiro deles, eu estou simulando um Super Bolt. O segundo é o King of Tone, conhecido como Cod também. O terceiro é o Timeline. O primeiro deles, eu vou mostrar alguns estágios de drive que eu estou usando. O segundo pedal aqui é o Spark. Ele tem essa função que é muito legal, eu aperto e seguro, ele mantém. Larguei ele e solto. Ou então aperto. Bom, agora eu venho para o Strymon, a minha máquina de delay. E o meu primeiro preset é um digital. O meu segundo preset é um D-Tape, que é um delay de fita. O meu terceiro preset é um delay de swell, que ele substitui um pedal de volume. O meu quarto preset é um dual, onde ele bate uma figura de tempo para cada lado. O meu quinto preset eu fiz um delay de solo. E o meu sexto preset é um debugged, que eu fiz baseado no memory memory. E o legal é que todos os meus presets, o tap dele é controlado bem aqui. Beleza? Agora eu venho para o Space, o meu pedal de reverb. E eu queria mostrar apenas dois presets. Bom, eu mando um tap tempo para o meu Space. Ele é controlado por aqui, assim como no timeline. E aí ele muda o BPM da música. Nada mais que ele substitui o pré-delay. Ele acerta o pré-delay. E o outro preset que eu queria mostrar, é onde eu aperto e seguro aqui, abre outra função do Space. Aqui eu ligo e desligo. Aqui é o tap, né? Só que em milissegundos e não BPM. Só que aqui eu consigo adicionar um Favourite. Aquele mudou do Decay. Mexe outras configurações, mas aqui só mostra no Decay no caso. Agora eu vou mostrar como que eu uso os meus pedais em algumas músicas. Aquele mudou do Decay no caso. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu queria agradecer por você estar me acompanhando. Ter visto esse vídeo até o final. Eu queria te pedir para você estar se inscrevendo no canal. Está curtindo esse vídeo. E está compartilhando com alguém. E também não esquece de estar me seguindo no Instagram. Eu sempre estou postando alguma coisa legal lá. Um trecho de uma música. Uma dica. Beleza? Então por hoje é só. Até a próxima.